Eu tive um professor que tudo dentro da sala de aula tinha que ser dito em inglês. Aí, beleza. Teve um certo dia, deu vontade de ir no banheiro. Cheguei pra um amigo do lado. Pô, irmão, você sabe como é que pede pra ir no banheiro em inglês? Ele falou, não sei. Falei, fudei, chão. E aí o professor tá lá no cantinho dele. Eu gastei todo o meu inglês pra chamar o professor. Gastei tudo que eu tinha. Falei, teacher. Ele olhou, eu saí e saí. Aí ele, peraí, 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 onde que tu vai? Falei, eu vou no banheiro. Ele não sabe pedir, não. Falei, inglês, não. Ele, eu sou professor, só me perguntar que eu te ensino. Falei, como é que é? Aí ele falou lá, to Bart Wesson. Acho que eu conheço. Aí, o que que é isso aí? Ele, vou ao banheiro. Aí eu falei, depois de mim, que eu tô apertadão, velho. O inglês não dá. O inglês não tem como, né? Mano, a Anitta, a Anitta. Como é que eu vou falar isso pra vocês? A Anitta, ela tatuou no cu. É, cuspa antes inglês. Olha só que menina. Que menininha. Cuspa antes inglês. Ela tatuou no cu. Eu que não entendo nada, vai não ser comendo, tá ligado? Aí, imagina, a Anitta, tá lá e o pai, ela reclamar. O que que foi, menino? Vamos saber ler, não? Vou ler o quê? Tá escrito aí, cuspa antes. Falei, inglês, tu me fudeu e se fudeu, né, colega? Agora, vai traduzir essa porra, senão tu vai tomar no cu seco sempre. Tá maluco?